Muito. Vou sacar. Então a gente conversa. Vai lá para... Pode falar, meu amigo. Falou. Bom dia, senhor Belil. Bom dia, meu amigo. O teu nome completo é? Vamos aqui em casa. Não, vamos ali na frente. O que é aquele posto de saúde ali? Tem o seu nome, não tem? Vem aqui em casa um momentinho. Vem aqui em casa. Conheceu o barraco? Vem aqui no barraco. Vem aqui no barraco, rapaz. Qual é o teu nome completo? Belilu Mota. O senhor não é buziano? Rapaz, eu estou aqui há 47 anos. O senhor veio de onde? Rio Bonito. Vem aqui. Vem aqui. Sim, eu queria fazer entrevista antes com o senhor. Ali no posto de saúde. Por que que o posto de saúde tem o seu nome? O posto de saúde tem o meu nome? Por causa da prestação de serviços. Porque eu estou aqui há 47 anos. Como enfermeiro, cuido do povão. Quando eu vim pra aqui não tinha médico. Era gente que fazia tudo aqui, atendia, media a pressão. Aqui nessa casa? Aqui nessa casa. Eu moro aqui há 47 anos. Então essa casa era o posto de saúde? Era o posto de saúde. Atual na época. Eu cheguei pra aqui no dia 18 de fevereiro de 1972. Quando eu botei o pé aqui, foi 9 horas e 45 minutos da manhã. Por que que o senhor vem pra cá? Trabalhar no posto de saúde. Eu morava em Bacaxá de Sacorema. Me casei em Bacaxá. Fui solicitado pelo prefeito na época, que era Antônio de Macedo Castro. Esse cidadão me requisitou de Bacaxá de Sacorema pra aqui. Aqui era Búzio na época. E o senhor já era enfermeiro? Já era enfermeiro. E em 88 eu fui eleito vereador. Também posso em janeiro de 89. Legisilei até 92. Vereador por Cabo Frio. E o que que o senhor fez de bom pela população como vereador? Como vereador, na época, nós não tínhamos nada aqui. Boas indicações, posto de saúde por aqui. Foi o senhor que indicou o posto de saúde? Posto de saúde. Entendeu? Daqui, hoje, vereador em Búzios, é só Búzios. Entendeu, né? Mas eu legisilei de Cabo Frio a Santo Antônio na época. Jardim Esperança, São Jacinto. Entendendo? São Cristóvão. Eu morro. Na época, Arraial, tudo de pesticida acabou. Quantos filhos, seu Benildo? Quantos filhos? Eu tenho sete filhos. Quantos netos? Tenho sete netos. Quantos bisnetos? Qual é a tua idade? 96 anos. 76 anos. Só um pouquinho mais velho que eu. Um pouquinho mais velho, viu? Então eu vou ali no posto novo. Que eu quero gravar a placa lá com o seu nome. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Eu aqui, eu aqui, eu atendo daqui na Rafa. Até hoje você atende? Vou até. Eu saio daqui, eu vou daqui a pouquinho. Você pode me acompanhar. Vou sair daqui onze horas. Vou andar duas horas e vinte minutos. Eu vou pra Boa Vista na Rafa. O que que tu vai fazer lá? Aplicar injeção. A você que aplica injeção? É. Não se aposentou não, Benildo? Bom, rapaz, eu faço, eu ajudo tanto o povão que me aposentei, pulou hoje. Sem tempo de casa. Sem tempo de emprestar. Agora, Benildo é o nome do Poço de Saúde? É o nome do Poço de Saúde. Quem é que deu esse nome? Foi um vereador, meu vizinho aqui, Flevo Machado. E por que ele te deu o seu nome? Para reconhecimento, né? Reconhecimento. Você se aposentou pela Loas, ganhou um salário mínimo. Um salário mínimo. Mas o seu nome é o nome do Poço de Saúde? É o nome do Poço de Saúde. O que que o senhor sente com essa homenagem? Gratidão, né? Gratidão, né? E não fica triste pelo fato de não ser recompensado financeiramente? Não. Por que? Porque a Bíblia manda, Deus disse, na palavra de Deus, para por tudo dar graça. A vontade de Cristo em Deus é que nós demos graça por tudo. Não é só pela riqueza, pelos momentos bons que nós temos que dar graça, né? Pelos momentos difíceis, nós também temos que ser graça. Tem pessoas que são gratificantes quando está bem de situação, está bem de vida. Mas não é assim que a vida funciona. O senhor sempre levou uma vida humilde? Humilde, sempre. E qual é o reconhecimento das pessoas em relação ao que você faz por elas? Nem todos, né? Nem todos. Eu era para ser... Posso falar a verdade? Eu hoje em Búzio, eu hoje era para ser a figura mais representada na cidade. Mas não sou tão bem reconhecido também. Nunca foi reconhecido? Realmente não. E tu fica triste com isso? Não, não. Eu me sinto, eu sou gratificante. Nica, de onde? Que é a filha? Neta. Neta? Você tem orgulho de seu avô, não tem? Hã? Tem muito orgulho de tua avô? Eu tenho. O que de mais importante você acha que teu avô fez? Eu acho que praticamente tudo que tem aqui meu avô fez. Trouxe saúde. Primeiro médico de mundo. Ele trouxe muita coisa para cá. Fez muita gente, aprendemos muita coisa. A honrar. Esses dias, a minha filha falou assim, coitado do meu pai. Eu falei, coitado por quê? Vocês devem ter orgulho, se orgulhar do pai que vocês têm em Búzio. E se hoje nós temos aqui em Búzio algo, algo, saúde por exemplo, tudo aqui, posto de saúde, tudo através da minha pessoa. Fui vereador aqui. Enfim. Teu nome é Comprato? Yasmin Rodrigues de Matos. Você tem quantos anos, Yasmin? Eu tenho dezesseis. Dezesseis? Posso usar a sua entrevista na internet, você com seu avô? Pode. Pode ser. Obrigado Yasmin. De nada. Quer dizer que mesmo os seus filhos reclamando... Olha, eu gosto tanto do que eu faço. Posso ser honesto? Me perguntaram que se minha esposa questionasse comigo para não fazer o que eu faço. Sabe qual foi a minha palavra? Se um dia meus filhos, esposa, reclamar desse serviço que eu faço aqui, eu largo a casa, alugo outra casa e deixo minha família aqui. Vou dar continuidade no que eu consigo. Você acha que isso é uma vocação? É uma missão. Fazer o que eu faço em Búzio, gostar de fazer o que eu faço é ser missionário. Ninguém faria sem ser missionário, ninguém faria em Búzio o que eu faço hoje. Você é feliz, Benildo? Eu? Rapaz, felicíssimo. Eu me considero o homem mais feliz de Búzio. Mais feliz e mais rico de Búzio. Eu te acompanhei no começo, quando o Mirim foi candidato em 2008. 2008. Você foi candidato a vereador também? Sim, fui, fui. Os teus discursos, o Mirim ficava muito emocionado e feliz. Suterava. 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 Mas sabe o que é isso? É um dom. É um dom. Não é vocabulário, não é teologia. Essa filosofia que a gente tem, vem de Deus. E quantos votos você conseguiu? Naquela época, consegui 151. Não foi reconhecido? Não foi reconhecido. Ficou triste? Nada. O que é isso? Estou te dizendo que hoje eu sou o homem mais feliz de Búzio. Vai se candidatar de novo? Vou. Ainda vou me candidatar na próxima região. Ok. Parabéns, conta com o meu voto. Não estou cansado, não. Isso. Me sinto jovem. Porque o espírito nunca envelhece. Nunca. O espírito sempre jovem. Você salvou muitas vidas aqui. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Para ser honesto, os partos eram feitos na casa de Deus. Quantos partos foram feitos aí? Antes de André, o primeiro médico que veio por aqui foi Feliciano, Paulo, depois que veio Joaquim, André. E nós hoje, nós hoje, Guziano, a minha comunidade aqui em São José, estamos de parabéns. Sabe por quê? Nós temos uma figura aqui dentro? Doutor Creudinho. Doutor Creudinho. O melhor presente depois de mim. O melhor presente que Deus deu para a minha família, para a família. São José foi essa figura que está aqui dentro, Doutor Creudinho. A nossa equipe de funcionários aqui é uma das melhores que nós temos aqui na região. E como foi quando construíram o Hospital Rodolfo Verlizé? Já estávamos aqui. Há longos anos. Há longos anos, quando o Rodolfo veio para aqui, Rodolfo, quando estava aqui, Rodolfo, Rodolfo era vereanista. Ele vinha aos finais de semana para aqui, Rodolfo. Nós tínhamos parceria. Ele morava no Geribá. E você disse que fez muito parto. Você tem ideia de quantas crianças, quantos buzianos nasceram nas suas mãos aqui? Deve ter nascido umas 40 crianças. 40 crianças. E salvar a vida? Muitas vidas. Eu particionei quantas noites eu chegava da farmácia aqui. Antigamente nós não tínhamos médicos. Pessoas com problemas mentais. Um dia minha esposa falou assim. Benildo, gente louca dentro de casa. Amarrado. Gente louca amarrada dentro de casa. As crianças vendo isso. Quantas vezes eu cheguei aqui. Pessoas com problemas mentais. Até amarrado na minha casa. Naquela época. Eu ia aplicar um vale. Um fenergan, um ampletil. Aí depois soltar. Hoje nós estamos de parabéns. Inclusive, eu tenho um livro aí para lançar. Vai lançar um livro? Vou lançar um livro. Então depois tu vai me mostrar esse livro. Vou te mostrar. A evolução de Búzio. Isso. Búzio hoje. Búzio hoje. Quem viu Búzio? Há 47 anos quando eu vim para aqui. Quem vê Búzio hoje. É céu. Todo mundo hoje quer Búzio. Benildo, teu nome completo. Benildo Mota. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode. A senhora. A senhora é Búziana? Não. Sou do Rio de Janeiro. Eu moro aqui? Não. Estou de passeio. Estou de passeio? Estou de passeio? Sim. Conheci o Benildo? Não. Estou ouvindo a história dele. Estou achando bem interessante. Boa história, né? Boa, boa. Muito interessante. Muito inteligente. Isso aí. Experiência de vida. Viu, Benildo? Até turista chega aqui e fica admirando você. Eu posso ser honesto a você? É. Eu aqui tenho paciente da Bahia. Que vem aqui. Tenho paciente de Minas. Que vem aqui. Rio. Que vem aqui. Mas não esqueça de colocar nessa entrevista a nossa grande joia. Nós temos aqui um médico. Tu já falou dele. Que pra gente aqui tem sido o bom samaritano. Uma coisa, Benildo. Quantas vidas você acha que salvou? Ah, dezenas. Dezenas. Se você tirar um dia aí. Pra ir comigo. Aqui é Campos Novos. Boa Vista, Vila Verde. Sítio da Amizade. Bom dia, meu amigo. A paz. Conhece o Benildo? Conheço. Qual é a importância do Benildo aqui pra comunidade? Ah, muito importante. Eu conheço Benildo era mulher que... Esse ali ficando assim no povo aí. Ele que tratava do senhor? Já é, retomei. Mas se não fez, né? Naquele curso de saúde lá de Búzio, né? Ele é bom te dizer isso. Os Búzianos que disseram que não passaram nas mãos de Benildo é mentiroso. Ah, que... É verdade. É verdade. Os Búzianos nativos que não passaram nas mãos de Benildo é mentiroso. Ah, que... Pode botar isso aí na internet. Muito obrigado e parabéns. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau.